O policial militar reagiu a uma tentativa de assalto e atirou contra um bandido em Guarulhos, aqui na Grande São Paulo. E quem vai contar essa história pra gente é o Marcelo Bittencourt ao vivo. Bita, é contigo. Olha, Felipe, um caso realmente dramático. Esse policial militar estava de folga ali no Jardim Presidente Dutra, em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. Quando ele vai entrar no carro, ele é abordado por dois criminosos que chegam em um outro veículo para a frente. Um bandido fica ao volante, outros dois descem. Eles anunciam o assalto. Câmeras de monitoramento registraram o exato momento. O policial, rapidamente, sem ter uma outra opção, o que ele faz? Ele saca a arma e atira. Um dos bandidos, um dos suspeitos, acabou caindo ali, baleado no chão. O comparsa correu, entrou no carro, onde o segundo, aliás, o terceiro bandido ali estava, e eles acabaram fugindo. O carro do policial, por pouco, não atropela esse suspeito baleado. Por quê? Porque ele acabou descendo. O próprio policial usou o telefone celular, acionou a viatura do SAMURI e foi levado para o hospital, onde permanece internado. Caso que foi registrado no distrito policial de número 4, ali mesmo, na cidade de Guarulhos, o policial, a paisana, o policial que estava de folga, não ficou ferido. Felipe? Bita, a gente está vendo aqui a ação. Enquanto você narrava, nós estamos assistindo aqui o que aconteceu. E, claramente, o assaltante já chega armado e aborda o policial militar. É importante a gente entender que o policial, evidentemente, agiu em legítima defesa. E que bom que ele pôde reagir a tempo. Porque se ele estivesse um segundo a mais distraído e os bandidos tivessem conseguido entrar no carro dele, nós já vimos essa história antes. A partir do momento que o assaltante descobre que está diante de um policial militar, não existe mais conversa. Normalmente, ele atira na hora. Então, esse policial percebeu que estava sob iminente perigo grave, que poderia morrer imediatamente, porque havia na frente dele um bandido armado, ameaçando a sua vida, e não teve outra alternativa se não se defender, da maneira como pôde, e ainda bem que estava atento. Porque se os bandidos tivessem descoberto que se tratava de um policial militar, a gente estaria aqui noticiando a morte de um PM num assalto em São Paulo. Essa que é a verdade. Obrigado, Bita.